Oi galera, vamos que vamos, estamos ainda no êxtase do jogo contra a Chapecoense, então é isso, vamos que vamos curta, compartilhe esse esquema, galera, tô com a camisa do Vitória aí maravilhosa, Claudio, meu vice, muito obrigado, valeu mesmo, dá essa força aí, Claudio, uma pessoa maravilhosa, então é isso aí, então eu vim fazer um vídeo pra você, que é Vitória de Verdade, tá bom? Então, vamos que vamos, galera, é galera, o técnico Léo Kondé perdeu um dos seus pilares defensivos e pode ter mais um problema no próximo jogo do Vitória, O zagueiro Camutanga recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo desta segunda-feira contra a Chapecoense e não enfrenta a Ponte Preta. É complicado, vamos, Camutanga foi punido por falta ainda no primeiro tempo, uma falta ainda no primeiro tempo do jogo desta segunda-feira, sem ele, Léo Kondé deve promover a entrada de João Vito ao titular. É meio complicado, galera, é, sei lá, é, a galera não gosta de João Vito, não gosta de João Vito, é, não sei como ele vai no esquema, né, porque ele poderia trazer o, trazer Marco Antônio, não sei, ele deve estar machucado, traz Ian Solto, fica Ian Solto e Wagner Leonardo, porque a galera não gosta de João Vito, pegou uma cisma e é quase três desfalques importantíssimos, viu? É complicado isso aí, vai ficar, Wagner, é, Camutanga, Osvaldo e Felipe Vieira, estavam jogando junto até pouco tempo, complicado, mas, vamos ver o que é que acontece aí, né, galera, fazer o que? É, galera, temos a agenda do Vitória, nosso marketing agora, né, temos a agenda do Vitória, a camisa do Vitória, a rifa e as faixas, quem quiser, chega aí no meu privado que eu vou deixar o número, valeu?